Bom dia, bom dia pessoal, bem-vindos à Tailândia, bem-vindos à praia de Meipim, aqui na província de Hayong. Feliz ano novo para vocês. Hoje é dia 2 de janeiro e este aqui está a ser o primeiro dia em que eu venho aqui à praia. Pessoal, infelizmente, o que eu venho falar com vocês hoje não é uma coisa que eu gostaria de te falar. A situação aqui na Tailândia voltou a complicar-se. Como alguns de vocês sabem, especialmente quem costuma passar férias na Tailândia ou até tem familiares aqui, como é o caso de alguns de vocês, a Tailândia fechou o aeroporto durante alguns meses. Agora já deixaram novamente entrar estrangeiros, mas é muito restrito, são muitas poucas pessoas que podem entrar na Tailândia todos os meses. Muito poucas mesmo. E a situação estava a ficar boa até, estava a ficar mais ou menos controlada. No entanto, no dia 19 de dezembro, salvo erro, teve um problema com imigrantes ilegais que atravessaram a fronteira da Tailândia, ilegalmente, com vírus. E o que acontece é que alguns desses imigrantes trabalham num mercado de marisco em Bangkok. Não é bem em Bangkok, é Samutsakon. Fica do lado de Bangkok. E o que acontece é que essa pessoa se tornou um super spreader. O que é que é um super spreader? É uma pessoa que infeta muitas pessoas. Então, no dia 19 de dezembro, teve mais de 500 casos confirmados de vírus. No dia 21 de dezembro, teve 800 casos de vírus. Pessoal, a Tailândia até então, do que estava a ser testado, obviamente, nos últimos meses de 2020, estava a ter coisa de 5 casos por dia, 10 casos por dia e 100 mortes. E o que acontece agora é que no dia 19 teve 500, no dia 21 teve 800, no dia 24 teve 140, no dia 26 teve 100. Então, resumidamente, assim, bem resumido para vocês, foram cerca de 1800 casos em alguns dias. Não é muito comparado a Portugal, não é nada comparado ao Brasil, mas a Tailândia, as pessoas na Tailândia têm muito medo do vírus. Nem toda a gente suporta a decisão do governo, obviamente, nem toda a gente apoia a decisão do governo de fechar as coisas. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas está totalmente de acordo com o fechamento de alguns tipos de comércio, negócios de entretenimento, etc. Porque, pelo menos dos meus amigos aqui da cidade de Klang, os meus amigos do grupo de motos, etc. O pessoal tem muito medo e eles têm lojas. Então, eu vou resumir para vocês. A partir do dia 4 de janeiro, até ao dia 1 de fevereiro de 2021, a Tailândia tem, até agora, 28 províncias de alto risco. E nessas 28 províncias terão horas restritas para comércio. Todos os cidadãos que fizerem ajuntamento, aglomeração em atividades ilegais serão presos. Tipos de negócio que se espera muita gente junto, etc. Terão restrições. Não é permitido viajar, a não ser que seja uma emergência, entre províncias. E as escolas serão fechadas e terão aulas online. Todas as pessoas que tiverem a possibilidade de trabalhar online, trabalhem online ou a partir de casa. Viagens restritas, etc. Isto aqui para as 28 províncias de alto risco. Isto inclui a minha, inclui Bangkok, inclui... Vou ler aqui algumas para vocês. Basicamente estas províncias aqui todas entre metade do sul da Tailândia até ao final do leste da Tailândia e ainda há algumas no norte da Tailândia. E sobre os negócios que vão fechar. São 25 tipos de negócio que o governo ordenou fecharem a partir de hoje. São os negócios de entretenimento, pubs, bares e negócios relacionados, parques aquáticos, piscinas, mercados flutuantes, mercados, salas de jogos, internet de café, briga de galo... É, briga de galo, eu nem sabia que isso era legal na Tailândia, mas está aqui também na lista. Estádios de boxe, muay thai e qualquer outro tipo de escola ou campo de artes marciais, banheiros, casas de banho públicas, casas de massagem, campos de futebol, basquetebol, etc, etc, entre outros esportes. E é isso pessoal, basicamente a Tailândia fechou novamente, no mínimo dos mínimos até ao dia 1 de Fevereiro. Não tem escola, não tem negócios de beleza, não tem mais internet de café, bares, restaurantes que servem bebidas alcoólicas. Ah, isso é outra coisa, bebidas alcoólicas também não são permitidas vender nesses espaços, como é o caso dos restaurantes que são exceção e continuam abertos. Não é permitido vender bebidas alcoólicas. Aqui na minha cidade não falaram nada de horas para operar os negócios, ou lockdown, hora para fechar a cidade, hora para as pessoas ficarem em casa. Não falaram nada disso e o governo, inclusive, falaram há pouco na TV que estão a evitar até que isso aconteça. Vão tentar manter só estas medidas de fechar os negócios que terão mais alto risco. Ah, e a máscara volta a ser obrigatória, obviamente. Na realidade nós estamos a usar máscara desde março do ano passado, nunca paramos de usar, mas agora o governo voltou a avisar que quem não usar máscara e for pego, a multa são 20 mil bahts. Dá mais ou menos 660 dólares no câmbio de hoje. Infelizmente o primeiro vídeo do ano, a primeira notícia do ano, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, mas eu queria falar isso para vocês todos, que alguns de vocês já falaram comigo no privado, estão à espera para vir de férias aqui para a Tailândia, têm a namorada, têm um namorado, têm família, etc, etc, aqui, e estão à espera para vir para cá. Então isso foi o dia de notícias aqui do Johnny, aqui como podem ver a praia não tem ninguém, só tenho eu, o Nathan e ali um casal, assim ainda está a nossa espera ali para irmos almoçar, não tem ninguém, ninguém, ninguém aqui. E é isso pessoal, infelizmente uma notícia triste para começar o ano, mas fora isso, está tudo certo, eu continuo a achar que a Tailândia está bastante segura, eu continuo a achar que estou muito mais seguro aqui do que eu estaria em Portugal ou no Brasil, a situação em Portugal e no Brasil está muito descontrolada, aqui felizmente as coisas estão melhores, mesmo que eles não testem toda a gente, eu sei que na Tailândia fazem menos testes do que em Portugal, mas mesmo que eles não testem toda a gente, não temos hospitais lotados por enquanto, e felizmente a coisa até tem estado minimamente boa, desde o ano passado, depois de fecharem os aeroportos e fazerem os primeiros lockdowns. Bem pessoal, e é isso, e sobre a minha casa, alguns de vocês estão curiosos, perguntaram-me no Instagram, a minha casa está praticamente pronta, agora os pintores, por ter as férias deles de ano novo, no dia 4 eles voltam a trabalhar, eu acho que não tem restrição nenhuma quanto a obras, construção, etc, então acho que vai tudo ser normal até ao final do mês, com sorte, a casa está pronta. E é isso pessoal, aproveitem a praia, não vos vou dar mais notícias tristes, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que o vosso ano novo tenha sido bom, tenha começado bem no lugar onde vocês estão, este aqui do vírus infelizmente vai afetar a todos, em todo o mundo, então não nos podemos deixar abalar por isso. E é isso pessoal, até mais, até o próximo vídeo, fiquem bem e boa sorte. E é isso pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.